Bom dia, estou aqui para dar uma dica hoje de escrita, já dei dica de arte, dicas de atividade física, de contação de história e hoje eu vou dar uma dica de atividade escrita. Espero que vocês gostem, essa ideia surgiu de algo que aconteceu aqui em casa e eu vou compartilhar com vocês. Bem, o que aconteceu foi o seguinte, meu filho acordou e contou que teve um sonho, e um sonho bem de menino, daqueles que tem monstro, furacão, que o pai salva, que depois pega, puxa. Dessa ideia então, desse sonho que ele teve, eu tive a ideia de fazer um livro, de construir um livro com eles, de estar trabalhando então escrita e arte também. Então, a ideia é super simples, eu peguei duas folhas de papel ofício e vou dobrar essas folhas no meio, assim. Depois de dobrar no meio, então, é só pegar um grampeador e grampear a pontinha da folha. Eu já fiz uma aqui, já tenho um todo pronto pra gente ver como é que fica. Depois que eu grampeei as duas pontas, eu transformo num livrinho. Eu fiz esse quadrinho aqui na frente, pra que seja o local de desenhar como se fosse a capa do livro. E aqui então, dentro do livro, eu fui desenhando, eu fui traçando um número de linhas e um espaço em branco em cima. Qual é a ideia do número de linhas com um espaço em branco? Que aqui ele possa desenhar uma parte da história e aqui escrever o que está acontecendo nessa imagem. Então, seria, por exemplo, mamãe, eu sonhei que hoje tinha um furacão e eu estava dentro do furacão e o meu pai me puxava do furacão. Então, essa seria a primeira parte. Era uma vez um menino que estava passeando com o seu pai. E aí, fazia esse desenho. Na segunda folha, dá a continuação. Quando, de repente, um furacão apareceu. Aí, desenha o furacão. O furacão puxou o menino e o papai tentou salvar. É importante a gente pensar que a história tem que ter início, meio e fim. Essa organização de pensamento. E sempre desenhar, porque o desenho ajuda a organizar o pensamento. Certo? Então, essa foi a ideia de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Então, dentro do livro, eu fui desenhando, eu fui traçando. Um número de linhas e um espaço em branco em cima. Qual é a ideia do número de linhas com um espaço em branco? Que aqui ele possa desenhar uma parte da história e aqui escrever o que está acontecendo nessa imagem. Então, seria, por exemplo, mamãe, eu sonhei que hoje tinha um furacão e eu estava dentro do furacão. E o meu pai me puxava do furacão. Então, essa seria a primeira parte. Era uma vez um menino que estava passeando com o seu pai. E aí fazia esse desenho. Na segunda folha, dá a continuação. Quando, de repente, um furacão apareceu. Aí desenha o furacão. O furacão puxou o menino e o papai tentou salvar. É importante a gente pensar que a história tem que ter início, meio e fim. Essa organização de pensamento. E sempre desenhar, porque o desenho ajuda a organizar o pensamento. Certo? Então, essa foi a ideia de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Organização de pensamento. E sempre desenhar, porque o desenho ajuda a organizar o pensamento. Certo? Então, essa foi a ideia de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado.